A vida é que o sonho pra mim parece tão distante O sonho que ficou franjado é tão difícil alcançar Tão vago é pra mim, o ponto de vista que eu tenho é assim Tentei um dia escrever meus sonhos e lutar Para que sair sem do patrão? Mas as batalhas perdi e não consigo andar As letras bagunçadas não posso mais ler Eu me sinto inferior, mas eu tento confiar Que um dia minha vida vai mudar Que eu vou enfim vencer E o destino vai mostrar Que a vida é feita pra sonhar Não há mapa nem receita de evitar Eu riso, hoje sei Que a minha história eu devo escrever Devo as regras inventar E a vida alegrar Eu sou minha, sou eu sempre devo ter Um caminho vou seguindo sem me ter Culpa, pois eu sei Que o presente é o que eu devo viver O futuro chegará Quando sei que até lá O primeiro passo eu devo acertar A vida que eu sonhei pra mim parece tão mais perto Eu me sinto tão confiante Já não preciso saber Como vou contornar A vida é feita de problemas Mas eu vou Vou lutar até vencer Até encontrar meu eu Em caminho vou seguir Sem me afastar Os detalhes vão surgir Mas vou tentar evitar Porque a vida é feita pra enfrentar O futuro é incerto e acessor E as me podem mudar Mil surpresas a vida pode oferecer Mas é isso que é legal Que é uma história especial Que transforma o seu futuro Eu As pessoas tentam nos dizer Pra onde devemos seguir Mas é algo que só eu posso decidir Minha vida vou viver As escolhas vou fazer Se errar Sempre há tempo para consertar E tristeza é algo que eu irei enfrentar Sei que existem frustrações Mas eu sei Que se eu parar e desistir Não vou A jornada terminar O futuro é incerto e as as cor e azul podem mudar Com surpresas a vida pode oferecer Mas é isso que é legal Que faz todo especial Que transforma O seu futuro Eu Mesmo que não haja mapa Eu não tento me preocupar O futuro é algo que eu vou deslovar E jamais eu vou pensar Que ele vai me derrubar Vou lutar Vou vencer e vou chegar Como sonhos eu vou todos realizar Ah... 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 Ah...